Música Futuro menino é ser escobai, ai 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 uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Sonho do bambi não é ser escobai, ai 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 uah Ninguém nunca mais vai me esculachar, ai 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 uah Andando pensando sonhando acordado, só Deus vem aqui pra guiar os meus passos Parando me vejo meio no pecado, será que amanhã Deus está do meu lado Pensei em até virar deputado, PM sempre estarão acordado Não quero um dia ser esculachado Futuro menino é ser escobai, ai ai uah Pra que minha grana nunca acabar, ai 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 uah Futuro menino é ser escobai, ai ai uah Pra que minha grana nunca acabar, ai ai uah